Salve, salve, bom dia, bom dia, continuando a nossa rotina aqui Essa aqui é a terceira parte do vídeo, quer dizer, o terceiro vídeo Estamos chegando em Santos, atrasados pra caralho Queria agradecer aí todo mundo, bom dia, bom dia Um pouquinho pra direita tiozão Deixa o cara da moto passar, né vai Querendo agradecer aí a audiência de vocês Obrigado, obrigado aí pelos inscritos Pela molecada que me dá uma força aí, corre comigo Aos que não gostam, nada a dizer, nada a declarar Tô tentando fazer alguma coisa que tá me fazendo bem Parou tudo Ave Maria Então é isso aí, tô tentando fazer uma coisa que tá me fazendo bem Não vai espremer o cara da moto, né tiozão, olha lá Todo mundo saindo pra esquerda, o que tá acontecendo Obrigado, obrigado Quero ver andar aqui nesse corredor aí, os bonitão Ah, os pau no cu do caralho Quero ver vir andar aqui, caralho Tá sentado aí na cadeirinha falando com os outros, não é mole Vem aqui, ó Vem aqui, ó Seu prego Obrigado Ó lá, cê viu Mas eu tava esperando ele, cê acha que não? Ó lá, esse aqui é o trânsito do porto de Santos, entendeu? Os caminhões vão tudo entrar pra esquerda aqui, ó E aí faz esse tumulto do caralho aqui, ó Salve, salve, caminhoneira, é nóis Salve, salve, baixada Bom dia, bom dia Coisa linda Vamos aí, tiozão Santos, Santos, Santos